Estar um passo a frente é o nosso desafio. O que nos move é você. E por isso estamos sempre conectados para oferecer aquilo que você procura. Somos canal de TV, portal de notícias, app, plataforma de conteúdos e nas redes sociais a gente está quebrando recordes em seguidores e views. Do Face ao Insta, do Twitter ao YouTube. E essa evolução toda em três anos. Tem empresa de grife que vai começar a fazer agora o que a gente já está careca de saber. Ops, de fazer. Ser multiplataforma não é uma tendência, é a nossa natureza. SVT, sintonia que aproxima.